O primeiro dia é sempre um dia especial, porque todo mundo chegando, nós estamos nos acostumando com o ambiente, mas foi um dia que está transcorrendo muito bem. Nós temos 13 salas em andamento e com mais de 2 mil participantes. Essas 13 salas nós estamos abordando todo o aspecto da jornada do paciente, nós estamos discutindo a nutrição, a psicologia, a educação física, os cuidados de enfermagem, enfim, toda a parte multidisciplinar do atendimento ao paciente portador de obesidade. Tivemos também uma sala onde nós discutimos os aspectos técnicos das cirurgias, qual a melhor técnica para esse ou para aquele paciente, enfim, nós sabermos qual paciente vai ter um sucesso melhor com a técnica empregada. Nós temos também uma feira de negócios muito ampla, com a exposição de instrumentos, com a exposição de novas tecnologias, novos medicamentos, onde as pessoas podem fazer uma interação, aprender e também ensinar. Nós estamos aqui agora na praça, que é o nosso centro de convivência com a sociedade de cirurgia bariátrica, com o seu estande aqui, onde todos ficam nessa região conversando, relaxando, discutindo, enfim, esse relacionamento de um congresso presencial, ele é muitíssimo bom e é insuperável. Nós estamos com agora umas salas onde temos convidados internacionais fazendo palestra, enfim, o dia está, eu estou muito feliz porque o dia está correndo de uma maneira excelente. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL